Cristina Ferreira Ninguém Sabe Diretora faz revelações o filho e conta detalhes das férias. Cristina Ferreira é uma mãe babada pelo seu filho Tiago, de 14 anos, fruto do relacionamento terminado com António Casinhas. Sobre isso, não há dúvidas. Apesar da vida agitada enquanto diretora de entretenimento e ficção da TVI, a também apresentadora não descura dos momentos íntimos em família e já está a preparar tudo para a próxima viagem com ele. Aliás, a última vez que Cristina Ferreira embarcou num avião na companhia do jovem foi para arrumar a Palma de Mallorca. Apesar de Tiago se manter sempre fora dos olufopse e de qualquer registro fotográfico partilhado pela comunicadora às redes sociais. Nas últimas férias, ele já esteve comigo, quando tinha terminado o ano ativo. Era uma coisa que ninguém sabia, mas que aconteceu, disse à nova gente, à margem do primeiro dia do festival no Zanliva. O que ocorreu esta quarta-feira, dia 6 de julho, no Conselho de Oeiras? Agora, durante as férias escolares, Cristina Ferreira não vai perder a oportunidade de passar mais tempo com o menino dos seus olhos. Que o é desabou em lágrimas pela mãe ter sido homenageada na Malveira com um anfiteatro em seu nome. E promete que o próximo destino tem de ter pelo menos uma coisa, um escorrega. É óbvio que tento pensar um bocadinho nele e como ele vai gostar de estar nas férias. Apesar dos 14 anos, onde houver um escorrega, ele está bem, confessou a apresentadora da TVI. Sem levantar o véu do local escolhido para descansar. E confessou que, apesar de todos os compromissos profissionais, faz de tudo para poder estar em casa à noite com o filho. Há coisas de que ninguém sabe, mas que existem na minha vida, como estar com o meu filho todos os dias. Ao fim da noite, jantar com ele, ir buscá-lo, às vezes, à escola, ir acompanhá-lo nas atividades. Mas isso faz parte da minha vida privada e é algo que não se torna público. Nem nas minhas redes sociais, garantiu Cristina Ferreira a nova gente. Assim sendo, após o merecido descanso, a diretora de entretenimento e ficção da TVI já tem os olhos postos na reentré televisiva em setembro. Que poderá contar com o regresso do Big Brother à antena do Canal 4. Saiba todos os detalhes aqui e aqui. Percorra a fotogaleria. E aí Percorra a fotogaleria. E aí O que é isso?